Mas nós queremos que os nossos filhos e netos venham a ser o que? Melhores do que nós. E essa melhora só poderá de vir da educação que estamos em casa e da instrução que tem nas escolas. Quando um município recebe um ônibus escolar, muda a vida de muita gente. Muda a vida dos pais, das crianças, das escolas, dos gestores preocupados com a segurança dessas crianças. A mãe que entrega seu filho para um ônibus escolar novinho como esse, com certeza ela tem mais segurança, tem mais paz para deixar o seu filho ir.